Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Rui Não sei se vocês já sabem, me conhecem E... Então, eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês aqui Só rapidinho, eu vou pausar aqui a Julia É isso mesmo gente, eu tô assistindo a Julia Silva Eu sou muito fã dela Julia, eu espero que você esteja assistindo o vídeo Eu te adoro muito Mesmo que eu não te conheça pessoalmente Eu queria te conhecer pessoalmente porque tipo Eu fico ansiosa, mas eu não sei porque eu fico ansiosa Eu não vou poder te conhecer mesmo Eu sou desse jeito gente Então eu quero te mostrar aqui gente Pra ser um vídeo rápido É o seguinte Algumas coisinhas muito básicas Que eu fiz aqui, tá? Só pra me ficar mesmo Tem coisas que eu fiz hoje Tipo a geladeira A geladeira tá horrível gente Mas é uma caixa de sapato Que você corta aqui e aqui E você E você Embala tudo Depois eu vou Colocar tudo Então gente, você pega um rímel Se você quiser Você pode pegar um rímel E um CD E daí você pode pôr um rímel aqui E um CD E fica uma mesinha E você pode descontar ela na hora que você quiser E já A cadeira Que eu vou apresentar É uma garrafa Você recorta ela aqui E daí você pega uma espuma Coloca um paninho assim por cima da espuma Só Dobre E coloca dentro aqui Pronto Fica uma cadeira Fica uma cinzinha Gente Já Aqui É uma revista que eu vi aqui hoje Só que a da mulher não abria Gente, sabe quando você abre a revista? Não tem uma miniatura da revista normal? Então Eu peguei ela Ó A miniatura Recortei E coisei Aí eu peguei a revista Algumas partes da revista mesmo Recortei do mesmo tamanho Da revista E daí eu Grampiei E daí Ficou uma revistinha Para abrir Para as mãos Já Aqui É uma cama Só que dá um rímel Ó É uma caixa de sapato Eu colhei aqui o pano Na cabecinha também E ficou uma cama E já Para melhorar um pouco mais a aparência dela Eu coloco um pano Só que esse daqui É um pano Super grande Que eu deixo aqui para mim Fazer minhas coisas Vestido de bar E alguma coisa Gente Estou colocando Já aqui É esse Puff Eu vou ensinar vocês Como que faz É muito fácil Ele é bem legal Parece um tambor Já o notebook É igual da Julia Silva Igualzinho gente Não é igualzinho É quase igual Ó E E eu rola depois desse lado E fica um pano de um Gente Eu posso mostrar para vocês Depois Como que faz O Puff E o resto das coisas Eu vou fazer Ainda Para mostrar para vocês Só que eu não faço hoje Porque Não tenho material Suficiente ainda E Agora São Madrugada Eu não posso sair lá fora E eu tenho que fazer Isso de dia Então gente Queremos dar um beijo Para quem está assistindo Esse vídeo Muito obrigada Por que você assistiu Julia Silva Espero que você assista Esse vídeo Você é muito linda Adorei A sua viagem Aos Estados Unidos Muito legal Adorei É bem diferente Do mesmo daquilo Adorei as Mr. High Quanto a Mr. High Não Então É Se eu fosse lá Eu levava tudo Eu já não tenho Nada de Mr. High Se tem quadro Então gente Espero que gostem do vídeo Eu ainda vou fazer o vídeo Mostrando sobre as pessoas Seguindo Gente Um beijão Tchau Muito obrigada